Nós dá um alívio quando chega o paraquedas, né velho? Parece barulho de vento do caralho Queridos, vai luteando o caminho ou vamos direto lá pro azul? Ah, tem carro aqui embaixo de mim Pega o carro e já vamos direto lá Moleque, olha se eu tenho inside, olha se eu tenho inside Ah, bugou, tá puxando pra baixo Ah, vai bugou também Boa time, vambora Pra Milton? Milton? Lá no novo repolho, vem aqui, olha pra onde? Repolho, a gente vai? É Por isso que é ali Milton Não, de boa, vamos, repolho Ah não, vamos Milton, Milton, Milton Apesar que dá pra ir repolho, lutear e voltar e pegar Milton E depois voltar Milton Então vai pra outra coisa mesmo? Vai, vai na ponte Vai na ponte? Ah, repolho, repolho Mas a gente não acha um Dacia no caminho pra largar essa coisa Ah, dá pra ir com a moto Pô, parei, parei, deixa eu ver essa moto Deixa eu ver como que é a moto Vai lá, vai lá, é maneira, maneira, maneira Essa moto toila, onde essa moto toila? Entrar moto Puta porra, vamos ver se vai virar mega rampa Qual que empina? Eita, fiz um RL aqui, mano Pô, eu tinha visto uns caras empinando Pô, devia ter passado naquela rampa ali, mano Que maneira aquela rampinha ali Aquela rampinha ali dá pra dar? Você ia bater com a cabeça no ferro da porra E é nada, eu sou uma mega rampa, mano Mais que o teste da porra eu Você ia bater com a cabeça no meu ferro Nossa, é aqui, é agora Right here Right now Caralho, que desgada Você pode dar de frente com uma parede e a 200 com a flor Não está ensinando Caralho, falando em... Caralho Ó mano, não dá dano Você pode dar de frente com uma parede Com tudo Passou por um M16 daqui e nem pegou Eu nem vi, mano Quem vai pegar o M16, mano? Eu já peguei Não pega mesmo não, Paty Repolha agora aqui Não é possível que a gente não vai achar um loot maneiro Algum otário vai pegar Eu acho que eu passei por uma mira infravermelha ali Pulei sem querer e não peguei Não, meu amor, obrigado Ó, aqui onde eu estou tem capacete nível 2 Você quer, Paty? Fala não, meu amor, obrigado Pra gente não falar nunca, meu amor Não, meus amores, obrigado Brigados Brigados Eu tenho uma escarela e um macaque Tô de escar também Tô de escar também Tô zelotinho mesmo Eu conheço todos os sotaques Desbovo todas as massagens Alto Porra, meu jogo tá bugando Das mulheres Todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Tô cantando as massagens Pois a vida não me cobre o frete Qual foi, Stanin? Tá ali lá Tô indo lá Tô indo lá É a suí? Tão in, shhh Tão in, shhh Tão engraçado, tô cantando Mó sério, é mó bonito Tão in, shhh Tão cheio das maldades no coração É invejoso, invejoso, invejoso Caralho Welcome, né, mano? Eu não achei nem uma mochila Tem uma SCAR sem munição, queridos Fala sem munição quando eu cheguei, já Das mulheres, todas as verdades Eu conheço todas as massagens Achei mais uma SCAR, pessoal Ele também tava sem munição Caralho, tá tudo bugado, velho Tudo sem munição, mano Quer que eu pegue o Sairim pra vocês? A SCAR? Não Olha, que metido Por isso que ele tá tudo sem munição O próximo vai estar sem gatilho também Sabe o que ele tinha que adicionar nesse jogo? O que? Lanterna nas armas, visor noturno e a noite Ué, essa é maneiro A noite Você não enxergar dois palmos na frente do seu rosto Você ia ser irado Puta, você só não? Puta, você é do caralho Uma neblininha ainda? Imagino tantas vezes que você não ia morrer pra um cara É praticamente invisível Que da hora que não ia ser Aí ia ter só os idiotas com a lanterna ligada A gente só tinha uma lanterna e matava um mombo É, dizem eles que eles vão desenvolver Ah, então já sabemos quem pegou, né? Tava lotado quando você passou e agora não tá mais O que será que aconteceu? É, não fui eu que passei não Ué? Você acabou de passar? Acabei de passar e que eu vi Ah, velho, na moral, mano Deixa a munição pra gente, velho Não tá jogando sozinho não, Lone Wolf Os cara não para Eu achei o estéreo Ah, não, é uma besta Boa, Drizze, boa, Drizze Gostei dessa piada, foi boa Foi nice Você acha que eu gosto dessas brincadeiras, Drizze? Não, em sério É uma coisa que a gente nos preocupa mesmo Não, responde o que eu tô perguntando Não, é uma coisa que não faz diferença Faz diferença pra você Na real, não Eu não gosto dessas brincadeiras, não Eu quero mais aqui esse fur Mais aqui esse fur Achei o meu M16 sem a munição também Caralho, tá foda, viado Eu tinha visto um penkiller aqui O estéreo já pegou Opa, mira 4x Opa, mira 8x Fica aí por cima aí Bobão Eu conheço todas as malandragens Opa Opa, hein Eu fiz um loot muito merda Que beleza, Drizze Eu tenho de colete, capacete nível 2, SCAR e é isso Foi o que deu pra achar Não achei medkit, não achei energético, não achei analgésico E anti-termico Analgésico Achei os multi-termicos aqui Eu achei uma mira duas vezes É pessoal, o gas está vindo Eu tenho um sentimento Que mistério, perdeu o nosso carro Vamos fazer um encontro na casa do Bolinha aqui Dá um na boca, estéreo Um só Ó, mira 4x aqui onde eu estou E outra SCAR E olha, ela está sem munição também Cadê a mira? Pegaram? Está aqui, ah, o estádio deve ter pego esse arrombado aí Ele está todo engraçadinho Todo engraçadinho A hora que ele tomar um tiro na boca Ele fala, me salva, me salva Eu vou lembrar de tudo isso Estou fazendo lá, tem mira holográfica aqui Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, caramba Engraçadão você Ah, Pati, vai se fuder, mano Fica gastando bala aí Eu quero mais aqui Eu quero mais aqui se throw Eu quero mais aqui se throw Não me importa, que bop Não achei nem um coletinho, queridos Estou triste nessa aqui Vambora Estava sem bala já, hein Puta Ô, Adriss, tem um colete aqui Colete aqui, colete aqui, colete aqui, colete aqui Fala Colete aqui, colete aqui, nível 1 Me dá alergia, me dá coceira Me dá Ei, estou choque, querido Estou choque Puta, pior que o estéreo fudeu o jipe O estéreo fudeu o jipe, velho Não fudi não, eu dei ré depois, filho Está preso, está preso Não está preso, não Está preso, sim Está preso, não estou conseguindo tirar Eu acho que fudou Mano, ele está muito sem gasolina, agora é sério Pega o passeio por gasolina e nem peguei Ah, aqui está fuma Vai, 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 vai Taca-lhe pau, Marcos Dreezee, eu não sabia Eu tenho, eu tenho Nossa, mano Mano, eu não sabia, velho Não, 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 não vou dar cumprir, compre o magic kit Caralho, Dreezee, eu não sabia, viado Encosta aí, Steiro Se o Dreezee fuma assim, a gente vai treta na cidade, fudão Puta, desgraçado, isso é o meu capacete 47, quando eu acabei de dar Caralho, olha o airdrop lá Caralho, toma aí, Dreezee, dropei o magic kit Dropei, dropei, dropei Pegou? Caralho, velho Mano, eu não fazia ideia Não, não vai no coisa não Não, mano, no medkit, mano Calma, calma, calma Calma, preciso do energético aqui Calma, capeta, diabo Demônio Demônio Eu vou já lá pro meio, mano Não, 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 vamos ao Miltinho Não, já tá fora, mano Não, e daí? Faltam um minuto, dois minutos aí, ó Vai que dá, vai que dá, confia em Miltão Deixa o carro no esquema já Vamos pegar o airdrop e tá pertinho, mano Então vai, vai, vai Vamos pegar o airdrop e a gente morrer agora Cada um vai dar uma dedada no teu cu E o dedão ainda Do pé, o meu vai ser o do pé ainda Não, do pé e da mão Eu não corto a unha faz dois meses, mano No meio do meu pé vai cortar seu rabo Ele nem sabe onde tá o airdrop Ah, não se perdeu, já é idiota Se não achar esse airdrop, vai ser o dedo mesmo Tá ali, tá ali, tá ali Tá no 285, 285 285 Calma, mano, vocês vão meter a cara assim Vou meter o dedo no seu cu Já para esse por aí, já para esse por aí Entra no carro, Patip Entra no carro, mano Já pegaram Não, já pegaram, tinha o Makar dentro Tudo com a cara aqui, ó Mas é, olha aqui na minha mão uma Kar, porra Mas ela vem no airdrop, a Kar É Eu tinha um Supressor lá e eu não peguei Não, tinha um compensador Você não pegou? Não Eu queria pegar rápido porque Eu não sabia que a minha Kar não queria Tinha o Makar no poder da airdrop, mano A Kar agora é forte, mano? A Kar sempre foi forte, mas é idiota eu vim no airdrop Já pegaram o negócio, acabou de cair, mano Pô, é que não entra na minha cabeça E caiu um bagulho que Para mim no airdrop só caiu um bagulho Vai, vai, atividade, atividade, atividade Foi o Dresden É, só queria ver se não era uma Kar especial Mas era uma Kar automática Que caiu no airdrop, mas não, é igualzinha Ó, a mochila é nível 3, cuzão É até o mesmo cheiro Ó, se alguém achar um capacete aí, tá? Eu tenho uma bala no meu Ó, tem outra cara aqui, ó Qual é a vantagem? Porra, já vou pegar ela agora, baladrezinho Qual a vantagem desse airdrop, me diz, Stereo? Se eu tivesse no Pramito eu tinha 3 capac... Opa, um colete nível 3 aqui, muito bom, Stereo, sou tático Mano, nós não é caçador de airdrop Tem colete, tem um capacete nível 2 aqui comigo Aonde? Calma, eu vou aí Porra, ainda não acredito Aí é a Kar no airdrop Ah, eu peguei um capacete aqui Porra, mano Nós é caçador de airdrop, mano Nós é caçador de airdrop, mano Nós é caçador de airdrop, mano Na quarta-feira de aventura da Discovery Quarta-feira de aventura No Discover Dá uma gasolina aqui, né Dá uma almofada Como é que vocês estão de item de cura? Eu tô com 10 ligaduras e 1 energético Eu tô com um kit de primeiro socorro Tô com dois kits de primeiro socorro Eu tenho nada Nada, eu vou te dar então Tô com quatro computadores aqui e oito medkits Eita porra Vou dropar um medkits aqui Pronto Tô chief Tem que ter uma nível 3, leva sua gasolina Eu conheço as minhas libertades E aí, vamos lá pro meio Pra meio uca Vocês querem ir comendo pelas berolas Ah, eu não sei Essa tática é toda do stade Eu não sei nem mais o que eu tô fazendo Não, eu já dei a minha tática de 0% Agora é o próximo Não, eu dei call, eu sempre dou call e sempre dá merda Opa, uma oito x Uma falinha de atirador, oito x Eu vou enfiar uma holográfica no cu de vocês Pois a vida não me cobre frete Onde tem o meu escareli? Eu não tenho escareli não Eu não tenho escareli não, eu tô de AK A all Consegui desbugar as munição dela Conseguiu? Aham 60 tiros, eu vou te dar 140 Tá, 140 balas aí Bom, o choque tá abelhando nossa bunda aqui Mas pra ver pra onde ele vai a gente decide se a gente vai Puta, ainda bem, eu tava precisando de munição, mano Tava só com 180 Beleza E esse resto de munição aqui, vai deixar? Vou deixar Não cabe mais não Tá caindo munição quando eu ando Parece o Sonic batendo Ah, fechou do nosso lado aqui, mano E aí, bora pra Puxink meter a rola? Bora, bora, vamos pra Puxink Eu sei subir nos terados lá de Puxink Mano, sabe o que eu acho? A impressão que eles deveriam te contratar pra fazer o clipe do Assassin's Creed de Pakur Seria uma pena se eles já tivessem contratado E já tivessem caído na minha conta 250 mil reais Pra me arriscar daquele jeito Seria uma pena, né? Aí galera, a impressão saúde saiu assim Por isso que a impressão saúde saiu aqui Porque toda a verba foi pra eu fazer parkour Tá na nossa direita, tô ouvindo Caralho de atenção Avião Calma, calma, manda boa, manda boa Caralho, dara Vai sim, vai Pode ser livre que eu vou matar os caras aqui É lógico Aqui é o melhor lugar Ó o Otário correndo lá, o Otário vai morrer Nem para as casas abertas Ele é a holográfica dele lá Olha o babado Ele é abraçado com a holográfica E abraçado com a sua mãe Imagina que graças ele abre a porta e morre Ai, ai, ó Ó a bala comendo aí já Tem cara lá no meio Quer que ninguém vê a gente aqui Porque a gente capotou bem no trigo É, vocês estão invisíveis aí mesmo Vocês só morrem se o cara... Oxe, eu olho pra mim mesmo Eu olho pra mim mesmo quando eu miro Que bugado Eu coloco a arma na minha cara As vezes é a minha cara, não é não? Não, é a minha roupa Eu tô mirando pra minha cara Mas eu tô usando a mesma roupa que você Não, porra, sou eu Você tá com capacete nível 3 Eu tô com 2 Caralho, os caras não sabem nem como é que é a aparência deles Não tem espelho mesmo, não Olha que bugado, mano Tô tirando vários prints aqui Que isso aqui vai ser engraçado Demasiado Eu tô mirando em mim mesmo Se eu atirar eu dou um tiro na minha cara Mano, então oficialmente Zero visão de vocês, viu Impossível Nem com a holográfica Vamos fazer um teste de holográfica aqui Pera aí Nem de holográfica Foi na gente? Nem de holográfica Nossa, essa holográfica é muito ruim É muito ruim mesmo Pera aí Espero os caras chegarem aqui Nem atirem contra ele no carro Porque eu tô muito bugado Se eles estiverem passando pela gente A gente come É, boa, boa Eu tenho visão do redor de vocês aqui Pronto isso, eu fico apontando a arma pra minha cara Tô chupando a minha arma, ó Realizando o sonho do pedro Puta, conta uma piada aí, sério Não tem uma piada de Portugal engraçado não? Em Portugal eles não fazem piada de brasileiro? O foda de Portugal com as piadas dos portugueses é muito racista Aqui pra nossa lei não serve não Pode contar a piada racista Eu não Conta, vai Ninguém tá gravando É, vai lá, vai lá Pode ficar tranquila Eu só queria antes de você fazer essa pedra Declarar para qualquer investigação Que eu não sou o responsável por nada do que é falado nesse vídeo Apenas as pessoas, né? Apenas o estéreo Tudo que for falar nesse vídeo aqui de racista Calma aí, calma aí Os caras vão vir agora, hein, mano Atividade aí, galera Caralho, muito bugado, mano Olha, quando eu coloco a 8x eu consigo ver o núcleo da terra Nossa, tem cara na pedra Caralho, a gente tá safe, velho A gente tá safe Fica aí, fica aí 30, lá na pedra, Odris Tá vendo? Lá na pedra Na verdade é NE Bem na NE Tem duas árvores e uma pedra O cara tá lá Ah, tô vendo Pra mim é 30 mesmo É perto da casa ou? Não, bem longe Eu tô vendo meu nariz Então por que você falou pra mim é 30, mano? É 30 centímetros de nariz Não, quando eu coloco a 10x eu consigo ver É só quando eu tô mirando Tá vendo o carro, tá vendo o carro Tá vendo Ó, atrás da gente Atrás da gente É, tá passando aí por vocês Passou por vocês e ignorou Foi reto, foi reto Tinha 3 caras dentro Foi embora, foi embora Nossa Ó, o cara da pedra vai pegar aí Ó, eles vão parar na casa azul Eles entraram na casa azul Entraram na casa azul Entraram na casa azul, entraram Eles vão dar de frente com o cara Mano, podia fechar bem na agência Ó, ali ó, viu? Ele entrou na minha casa? Sim, sim Ele entrou na casa azul Sim Ó, estão ali ó Um entrou pela parte da frente Fechou Dá um tiro nele, Pati Teve zonal, a gente entrou Ah, você não consegue ver A holográfica não chega lá não Tem quantos caras vivos? 28 28 Nossa, essa porra vai fechar na gente de novo É muita sorte, véi Afiou um moment later Ó, pode fazer o seguinte, Rodrigo A gente, quando sair do carro A gente corre pra esse bunkerzinho aí E joga uma granada no carro e desvira ele Ó, lá no... Tá vendo lá? Lá no... Na janelinha Na janela de baixo Na janela de cima Deu em cima Deu embaixo Ó, outro carro Outro Dacia, ó Ó, vindo pra cá E aí? Eita, vai capotar É um cara só, sozinho no carro Parou, passou Tá indo aí, Pati Passou, passou Passou e foi embora Eu tô vendo o cara andando de cima lá, mano Puta, se eu tivesse como mirar lá Já dá um tiro de cara na boca dele Daqui dentro do carro Parou que eu não consigo olhar pro lugar nenhum E você tá na minha frente É? Eu posso mudar de lugar Agora Tá na minha frente do mesmo jeito O Esther tá apontando a arma pra ele mesmo também Vira de novo, Esther Vira de novo, vira de novo Vira de novo Você tá apontando a arma pro teu pau Vai, vira, vai te chamar o frente Calma Ficou parado, ficou parado É agora Mano, fechou a gente de novo Fechou a gente de novo, velho Calma, calma, calma Calma que fechou a nariz também No caso da casa azul lá O bom daqui é que a gente vai sair do carro E já vai rastejando O cara tá muito com a boquinha na janela lá, mano Puta, tinha que dar pra tirar dentro do carro Drizzy, daí dá pra te ver, Drizzy Daí dá pra te ver, volta pra cima que você tava Aí, boa, aí não dá pra te ver não Ali onde você tava, dava No banco de trás Tira a camiseta, Drizzy O cor de pele é a mesma cor do Bota o fio dental Morena você É tão É tão O que você falou da minha pele aí, Esther? É a mesma Cor do trigo Mesma cor do quê? Do trigo Do trigo, do feno O Pati, o Esther me chamou de cor de lama, mano Caraca Você acredita? Tira só a camiseta, a mesma cor da lama Cara, do flutuco Falou cor do trigo Cor do trigo Olha ali, o cara vai entrar O cara vai entrar ali, ó No galpão Vai ter treta lá dentro, hein Galpão Passou, passou, passou Ó, tá dando treta, ó Entrou no outro galpão Então tem nos dois galpões, azul Os dois Tem um cara no da esquerda E mais um descendo, ó, Drizzy Tá vendo? Tá É amigo dele É o cara que tava na pedra Pô, filha da puta Puta, você acelerou o carro Acelerou, imbecil Dá um suspensezinho Tô muito entediado aqui Em cima dele, embaixo Na dança do Chaco Ó, tá lá no andar de cima Na janela, tá vendo? Uhum Olha aí, tá com a boquinha na janela Tem um roubado me circulando aqui Ó, eles tão correndo na casa vermelha Entrando dois na casa vermelha Os caras tão tudo ali, mano Se fechar ali, foda O maneiro seria se fechasse na gente A gente usava o carro como cover Comia todo mundo Na hora que eles vieram Corres pra cá Tem um cara aqui na minha casa, viu? Se você for encerra aí, cuidado Aí, aí é burrice Aí você foi burrão Puta, olha que animal Aí você fez todo mundo olhar pra cá Puta, que animal Vai focar as três casas na gente Puta, que animal Olha, estragou toda a estratégia Ficou duas horas dentro do carro Estragando Não sabia que tem um cara aqui agora Porque alguém tem que estar aqui Pra jogar de novo Puta O pau tá comendo lá no galpão E tem um cara perto da minha casa aqui, hein Tá, vamos ver onde vai fechar agora Puta, por favor Tem que fechar em vocês, vai Acho que não Vai fechar pra esquerda Puta, tá dentro Puta, vocês tão dentro? Não, a gente tá tipo centímetros fora Não, a gente tá dentro A gente tá dentro O carro, o carro tá dentro Ó o Azaghal, mano Eita porra, o Azaghal tá na sala Eita, o Azaghal tá na sala Será que é ele mesmo? Sei não Depois eu vou mandar mensagem pra ele Quantos caras vivos? O Azaghal tá bem na frente Ah, meu também Mãe, caralho Alguém batou alguém na panela Ok Bateia é a panela? Bateia Bastilha Vocês tão mesmo dentro? Vocês têm certeza? A gente tá um pouquinho fora Tem na casa vermelha No galpão azul E no galpão azul E a gente tá dentro da casa Dentro do bagulho Não tamo, mano Vocês tão um pouco fora, eu acho A gente tá fora, filho É, a gente tá fora mesmo A gente sai do carro E vai rastejando pra dentro Sim Ó, tão avançando lá Lá no 15 Tá vendo? Uhum Nossa, gente Nossa, gente Tô avançando tudo ali, ó Eu tô vendo E aí? Vai sair pra trás do carro? Vai matar eles ou não? Não, espera, espera Ele não é safe, não Tem esses aí E tem mais dois caras Vai, 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 vai Não, não, ainda não Ainda não Não, não, não É sim, sim, sim Já deitei um Deitou não Deitei um Deitei outro Falta um Falta um Tem um correndo lá no meio do trigo Lá no meio do trigo Deitei Ó, tem um Ele tá rastejando lá, mano Então, tão rastejando no trigo Calma aí, não levanta Não entrega posição não, mano Não, não, não levanta Não entrega, não entrega Ninguém sabe onde a gente tá Ó lá, eu tô vendo ele, tô vendo ele Aonde? Ele tá no meu 60 Vai, ele tá rastejando pra esquerda Está indo Estou indo pro safe Eu tô no safe Cuidado que tem cara lá no norte, hein Tô vendo um cara ali São muito cara lá no norte Ali é onde? Não, não sei indicar pra vocês Mas tá no meio do mato ali Mata ele, Petit Ai, tô vendo um outro ali Ai, ai, ai Filho da puta Tá, tem um dentro do bunker ali Tem um dentro do bunker deitada Tá, eu não vou levantar Mas tem dois dentro do bunker E tem um no meio do mato Não sei como eles não me viram, eles estão arrombados Ai Carlinhos, você tá indo pro pico do morro aí Dá pra ver tua cabeça Vê se vocês estão vindo rastejando, né Aham Beleza Passou um correndo ali Ah, será que ele me viu? Ah, deu lá Matei, matei, matei Calma, mistério Ó, os caras sabem onde vocês estão Tem um saindo do bunker Ele caiu, ele caiu Ele caiu fedendo já Calma aí, saiu Tem outro no bunker Ele vai deitar Não vou dar cara Foda-se Ah, não adianta levantar Pior que eu não tô vendo ele Ele tá dentro da moita, eu acho Segura aí, Driss Morreu fora da área Coitiva tá fora Combado Ah, não, não tô A gente na moita, Driss Na moita, na esquerda Na última moita Na última moita 330 Não é nessa que você tá mirando É na direita Matei um cara Não, mais uma Mais uma Mais uma Corre, como que é a última? Essa, essa, essa Olha, e o outro na outra moita Tô vendo eles Agora eu vi Derrubei um, derrubei um Mas tomei um tiro Matei um também aqui Acho que só tem mais um em pé Quanto sim, vivo? Acho que tem um cara na tua frente Driss, na tua frente Na direita Mais um pouquinho Tá vendo? Matei mais um Na direita Na direita Não, não é na direita não Tava ali na frente Aonde, aonde? Calma, Driss Ali, ali pra onde eu tô olhando Era o meu 15 Não é, não é Eu vi Tá na direita do Driss Ali, ó Bem na direita do Driss No ombro dele Aí, na frente dele agora Tô vendo, tô vendo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Olha, eu tô Meu corpo tá bem na direção dele Ele tá bem na frente do meu corpo, mano Pro 60 do meu corpo Tá dando Pra Chief, mira, 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 mira Que eu vou te dar caldo de onde ele tá Calma, calma Eu tô vendo ele ali, ó Ai Ah, me viu Você contrai ele, pode finir Me viu, me viu Fica atrás do corpo do Driss Ó, na tua frente Tô vendo, calma Você não tá conseguindo ver ele? Tô Matei Bang Nossa, que sorte Ele... Não, matei... Não, não Matei quatro caras Pega no meu pau Aí, me holográfica No cu de vocês dois Seus bichos Ah, pega no meu pau Vitória, cruzão É nóis Chora mais aí Carreguei vocês Carreguei Carregou? Eu matei nove De holográfica De holográfica Pega no meu pau Ué, matou nove e morreu? A gente tava em terceiro aí com seus nove A melhor tática do carro aí que eu criei Na moral